Olá pra você que é fã de esportes, bem-vindo a São Januário, palco do jogo matinal dessa décima rodada do campeonato brasileiro, jogo das 11 da manhã, partida entre Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco que recentemente chegou à zona de classificação aí pra Libertadores da América, saiu na derrota pro Botafogo por 3x1, tá tentando voltar nessa rodada, nessa zona de classificação, você vê o Nenê aí chegando como titular nesse jogo, né? Vasco pegando o Atlético Goianiense. O Vasco tem 12 pontos, todos eles conquistados justamente em São Januário. O Atlético Goianiense na parte de baixo da tabela, você vê o abraço aí do Milton Mendes com o Doriva, o reencontro aí dos dois, a bola vai rolar em São Januário, o Atlético Goianiense tentando fazer pontuação aí pra sair dessa incômoda zona do rebaixamento, mesmo que vença não sai da zona do rebaixamento nessa rodada, mas precisa de fôlego pra começar essa caminhada. A bola já tá rolando em São Januário pra Atlético Goianiense e Vasco da Gama e você acompanha os melhores momentos dessa partida com a gente aqui nos canais ESPN. Luiz Fabiano também de titular, Milton Mendes começa a colocar Nenê e Luiz Fabiano de titulares aí nas partidas em São Januário, afinal de contas fez algumas experiências com esses jogadores aí. Vamos pra cobrança aí de escanteio, é o Andrigo na cobrança, fez o levantamento, o Martins Silva acompanhou, a zaga não saiu, teve o domínio, briga ali, a defesa do Vasco e o Martins Silva fica com ela. Briga do Breno, do Paulão, jogadores recém-contratados ali, tentando dar aquela abafada pra facilitar o trabalho do Martins Silva. E tá aí o goleiro Felipe, embora o time não vá bem, o Felipe tem conseguido importantes defesas, não tem conseguido evitar as derrotas, é verdade, mas tem evitado derrotas mais elásticas da equipe do Atlético Goianiense, ele que assumiu a titularidade na segunda rodada desse campeonato brasileiro. Ali no meio você vê o Douglas, a esticada é pro lado esquerdo, aparece o Henrique, vem no cruzamento, passou pelo Douglas, fechava também o Luiz Fabiano, o Pikachu chegando por lá, vamos ver de novo o lance, o Henrique domina, legal, a bola cola nele, ele manda lá na altura da marca do pênalti, a zaga consegue afastar, chegada de perigo, da equipe do Vasco, você viu o Nenê por ali também. Aí o torcedor do Vasco, tem sido fundamental nesses 12 pontos conquistados até então, hein? E aí a gente vai ver esse lance do Luiz Fabiano, quase se atrapalhando por ali, vem o Nenê, vem com todo o gás o Nenê, bom corte, pra inverter o jogo, boa visão lá do lado direito, projetou na frente, o torcedor fica pedindo pênalti em cima do Pikachu, o árbitro mandou seguir, vamos ver de novo como chega ali o Pikachu, ele domina no ombro e aí tem o toque justamente do Silva, ficou a dúvida ali com relação à arbitragem. E que belo chapéu ali do Luiz Fabiano, hein? Que belo chapéu do Luiz Fabiano, artilheiro dessa equipe, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Cobrança de falta pro Nenê, caprichou perto da esquerda! É do Vasco, é do Nenê! 28 minutos do primeiro tempo, aí uma das especialidades da casa, né? A cobrança de falta, bola parada do Nenê! E ali, ó, frontal ao gol da posição que ele mais gosta, perna esquerda, precisão no limite, sem chance pro Felipe! E o Vasco abre o placar em São Januário contra o Atlético Goianiense! 1 a 0 pro Vasco, vai chegando a 15 pontos, vai voltando a zona de classificação pra Libertadores! E a festa do Nenê, que não é mais um titular incontestável nessa equipe do Vasco! Bandeiras do Brasil, do Vasco, de Portugal! E a festa em São Januário, Felipe, uma certa dificuldade ali pra sair jogando, se atrapalhou o Felipe, chega o Vasco, Luiz Fabiano, perna esquerda, puxa pra direita, sai da marcação, tanto passe! Ninguém conseguiu chegar ali na jogada, fica bravo Luiz Fabiano, pressão pra cima do Felipe, ó lá, se atrapalhou! O goleiro do Atlético Goianiense tentou sair com os pés, quase, quase! O Vasco chega pra fazer o segundo gol! Marcão! Já partiu o Marcão na linha de fundo pra fazer o cruzamento, é o que acontece! Marcão tocou pra trás, tinha chance, passou o Deveraldo, vem o chute! Por cima do gol, acompanhou o Martinsilva! De novo o lance pra você, o Marcão passou, posição legal, tocou pra trás, pra quem vinha de frente, ó! Aquela bola que vem boa pra chutar, colocou por cima, acabou desperdiçando ali o Silva! Terminado o primeiro tempo, a conversa ali com o árbitro, talvez até tenha muito a ver também com aquele lance, aquela possibilidade ali de marcação do Pedro, que acabou não sendo marcada, né? Aquele papo ali com o árbitro pra já ter aquela conversa antes do segundo tempo. Bola rolando pra segunda etapa em São Januário, 1x0 pro Vasco, você vê no detalhe ali o Gilberto, né? E aí o Dorivo, pra dar aquela refrescada, tá calor, bola na frente, é em velocidade, Luiz Fabiano tá no meio, era só tocar pra ele! De novo a torcida fica pedindo o pênalti, vai ao desespero! O Nenê pede pênalti, Luiz Fabiano também inconformado, o Nenê é o mais inconformado de todos, ó lá! Partiu na velocidade, ganhou, foi desequilibrado, e aí o árbitro é homenageado pela torcida vascaína! De novo o lance, pareceu uma disputa normal ali com o Nenê, né? Mas aí as duas referências aí do time do Vasco inconformados com o árbitro. E o Doriva no detalhe, assumiu a equipe nesse começo aí de campeonato brasileiro da Série A, Mas a equipe do Vasco do Atlético Uniense recém-promovidas na Série A nesse ano. Subida de cabeça, o Felipe acompanha e a bola sai! O Atlético Uniense que foi a equipe responsável por quebrar uma longa série invicta do Vasco da Gama no ano passado, quando na Série B venceu o time carioca por 2x1. O Atlético Uniense na época com o Marcelo Cabo, que foi quem iniciou esse campeonato brasileiro também, acabou saindo. Deu levantamento na área, zaga ali de Breno e Paulão. Pode pintar o chute, preferiu o levantamento, mas certo o desvio ali na cabeçada, apareceu por ali o zagueirão, o Edu Gabriel e o Martins Silva subiu para ficar com ele. Aí no detalhe para você o Everaldo, né, titular dessa equipe do Atlético Uniense. E aí é a hora da substituição, a saída do Nenê, entrando o Escudeiro. Argentina e Escudeiro entrando na equipe do Vasco. Nenê poupado aí nessa segunda etapa, já fez demais, né, jogou bem, se entregou, participativo, fez o gol. E aí o Escudeiro vai trocar uma ideia ali justamente com o Douglas. Passando ali a faixa. Levantamento na área, a zaga consegue afastar, vem o chute, travado, vai sobrar ali na linha de fundo, evitou a saída, se esticou, o Paulão para acender o escanteio. E o árbitro disse que a bola já havia saído, hein. Vamos ver de novo? Já, já tinha saído totalmente antes de tocar no Paulão, portanto, está certo o tiro de meta para o Atlético Uniense. E o Milton Mendes com o seu caderninho de anotações ali no jogo, né, para passar as instruções para os jogadores. O Martin Silva no detalhe ali para você. Everaldo. Ele que barrou o Walter, né. Ou o Walter se barrou também, né. Vem o Vasco. Toque lá do outro lado do Roger Carvalho para absolutamente ninguém e o árbitro encerra o jogo. Termina! Vitória do Vasco, 1x0 para cima do Atlético Uniense. O Vasco chega a 15 pontos. Fica momentaneamente no G4 do Campeonato Brasileiro. Olha a fé, G4 que é G6, né. E o Atlético Goianiense com seus 6 pontos permanece na zona do rebaixamento, na dura missão de se manter na primeira divisão. Nesse ano o Vasco já vai desgarrando lá na parte de cima da tabela, desgarrando o que eu digo para chegar nessa classificação Libertadores, que muita gente duvida, mas o torcedor do Vasco vive o sonho e o Nenê ajudou demais. Contribuiu demais para esse sonho, fazendo esse belo gol na cobrança de falta. 1x0 para o Vasco, Canais e ESPN, tudo pelo esporte.